Alô, alô, mamãe! Alô, alô, mamãe! Dizem que nada com uma mulher para entender os segredos de uma vagina. Opa, lelê! Tô esperando esse programa desde a primeira temporada. Isso é cientificamente comprovado. Pode procurar no Google. As lésbicas têm muito mais orgasmo do que as héteros. Homens, e agora? Homens, uma dica. Mulher não gosta de linguadura. Mulher gosta de pinceladas suaves. E nada de correria. O bom é câmera lenta. Homens, só um conselho. O grelo fica exatamente no meio. Aquela carninha morta não serve pra nada. Não percam o seu tempo. Ela tá morta, caralho! Não contem pra ninguém, mas pode ser interessante. Como seria isso? Então, você puxa a nega pelo canlote? Hum, não. Vai roçando, roçando, roçando o que ela vai gostando. Hum, não, não. E aí, filha? Não tem pra ninguém. A nega já é tua. Mas isso não dá em casamento. Não dá futuro. Eu já parei de pensar várias vezes, minha. Essa dúvida continua na minha cabeça. Como que duas mulheres faz pra transar? Cadê o peru? Na prática, é assim, ó. Gente, tem mil e uma formas de gozar. O peru não é o maestro da sinfonia, não. Peraí, fala mal do peru não, hein. Uma boa varinha mágica realiza todos os seus desejos. Se uma imagem vale mais de mil palavras, uma pirocada vale mais que mil dedadas. Sapatão não é de Deus. Aleluia. Não é, não. Sapatão vai pro inferno. Sapatão verde, maconha, vai tudo pro inferno. Aleluia. Depois ele é que vai estuprador, bandido, assassino, pedófilo. Aleluia. Aleluia, irmão. Eu não sou mais. Eu já me deitei com mulher. Gursina já se deitou com homem. Já fizemos suruba. Mas isso não quer dizer que eu seja sapatão, não. Longe disso. Eu gosto mesmo. É do pirimu. Alguma sapatão pode me explicar por que que dá em vocês quando vocês se grudam e vocês não largam mais? É 20, 30 anos de relacionamento, gente? Ah, que isso. O homem que gosta de ficar com um sapatão bofinho, ele é gay? Ou gosta de mulher? E mulher que pega traveco, é sapatão? Tem aquelas sapatonas que na hora de trandar, nem a cueca tiram. Elas gozam? Lógico que não gozam, gente. Como que a pessoa vai gozar de roupa? Onde a sapatão não deixa nem a outra colocar a mão na xereca dela, nem uma linguazinha? Vai deixar? Como que vai gozar? Ah, não vem mais esse calo pra cima de mim não que não cola. De uma forma ou de outra? Com peru, sem peru? Ah, é muito mais vestido peladinho, né? Eu não sei as outras sapatão, mas tem uma coisa que eu não gosto é de viado. Eu odeio viado. Ah, na boa, odeio sapatão. Odeio, 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 odeio. Sempre tive tesão em lésbica. Um dia, realizei minha fantasia, peguei duas ao mesmo tempo. Chegou lá, as duas começaram a se atracar, me deixaram lá sozinha, fiquei com o pau na mão. Não gosto mais de sapatão, não. Eu não sei o que acontece com os homens que falam que a sapatão só é sapatão porque não pegou um cara de jeito, porque o cara não comeu de jeito, tá ligado? Aí eu te pergunto, e vocês homens são héteros porque nem um cara te comeu de jeito? Outro dia eu fui pegar um bof, bof escândalo, sabe, bonito. Aí eu tô eu lá, naquele vai e vem, a mão passa, a mão vem. Quando eu vi tinha uma fenda, eu olhei e falei, essa daqui sapatão. Sapatão que é sapatão, vai compartilhar esse vídeo, porque toda mulher é sapatão. Se você ainda se diz, não sapatão, você vai ser sapatão um dia. Pode ter certeza.